Agora eu vou chamar o Duclef, o Duclef ele foi palestrante e ele veio da cidade de bom gestoso também para fazer a nossa oficina. Tudo bom, Duclef? Boa tarde, boa tarde a todos. Me sinto muito honrado, muito feliz por estar aqui mais uma vez na presença de pessoas tão importantes. Não estou falando desse tom aqui na frente, estou falando daqueles menorzinhos que estão ali atrás e que é o que participa da oficina com toda a garra, toda a vontade, com querendo realmente mostrar que a arte, a arte move as pessoas, a arte move o mundo, a arte faz com que a gente se transforme cada vez para melhor. E trago aqui até a tragédia de Rubens, né, ser ou não ser, eis a questão, ser ator ou não ser ator? Ser ator. Essa questão está bem respondida por todos. Percebam que está bem respondida por todos. E mais, aproximando, já que todo mundo falou do aprendizado, né, aí eu trago aqui então uma fala de Paulo Freire, da pedagogia de Paulo Freire, que o ser humano é o único ser que continua, ele está em construção, é um ser inacabado. Então, dessa forma, nós estamos nos construindo a cada dia. E este é mais um momento importante, Águia, que há conceito, junto com todos esses apoiadores.